O Brasil Oriental, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, realiza de 28 de março a 8 de abril curso de formação de brigadista de prevenção e combate aos incêndios florestais. Serão oferecidas 52 vagas. A formação será conduzida pelo prédio de fogo do Ibama. As inscrições ocorreram esta semana e hoje, de hoje, será disponibilizada no site do Instituto a lista dos 104 primeiros inscritos. Eles participarão do teste de aptidão física, que vai selecionar os ocupantes das vagas disponíveis. O curso vai ao encontro do Decreto 37.549, que promulga o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, e do Decreto 43.057, que declarou o Estado de Energência Ambiental, no DF, em março deste ano.